A gente pode pensar a Primeira Guerra Mundial em dois frontes diferentes, o que a gente chama de fronte ocidental, e depois falaremos sobre o fronte oriental, a parte ocidental da guerra e a parte oriental. Esse fronte ocidental, André, se quiser colocar o slide na tela aí, por favor? Esse fronte ocidental vai começar com um plano de ataque alemão, são os alemães que vão tomar a frente da guerra no seu início, pelo menos, vai começar com um plano de ataque alemão que nós chamamos de Plano Schlieffen. O que é o Plano Schlieffen? É a atitude de ataque alemã sobre o território francês, porém não avançando diretamente pelo território da França. Acho que vocês conseguem ver esse mapinha aí, que está em cima. Percebam que os alemães, eles pretendem, vamos pensar o mapa da Europa, tá? Imagina que por aqui está a França, ao nordeste da França está a Bélgica, e aqui está a Alemanha. A atitude alemã de invasão da França vai ser passar pela Bélgica, levar suas tropas até a Bélgica para, então, invadir o território francês, tá certo? Então, cara, o Plano Schlieffen vai ser a primeira atitude militar alemã, que vai passar, de fato, pela Bélgica. A Bélgica não vai concordar, num primeiro momento, com esse avanço das tropas alemãs, vai acabar sendo uma invasão, de fato, ao território belga, e os alemães entram no território francês. Nesse momento, os franceses recebem o apoio dos ingleses, aliados clássicos da França nesse conflito, e aí, cara, a guerra que é uma guerra, no seu início, nos seus primeiros meses, dinâmica, uma guerra de movimento, uma guerra onde o Plano Schlieffen permitiu isso, se torna uma guerra extremamente estática, que é o que a gente chama de guerra de trincheiras. Inclusive, cara, se vocês quiserem uma dica interessante, existem duas produções cinematográficas dos últimos dois anos, dos últimos três anos, no máximo, pelo menos, que demonstram muito bem como era o cenário, como era o ambiente, como era essa atmosfera de uma guerra de trincheiras. Saibam que, se a gente for comparar as duas guerras mundiais, as duas são conflitos terríveis, da gente imaginar, né? Mas a Primeira Guerra Mundial, ela tem esse que a mais, que é a questão da guerra de trincheiras. Um ambiente extremamente insalubre, um ambiente muito complexo para quem viveu, tanto é, como nós sabemos, que pouquíssimas pessoas voltavam, uma vez que iam para o conflito, pouquíssimas voltavam. E os que voltavam, voltavam com uma série de traumas, uma série de problemas psicológicos e psiquiátricos próprios, bem característicos, da Primeira Guerra Mundial. Se quiserem duas dicas, filme 1917, uma produção bem interessante sobre esse conflito, e também, cara, um outro filme bem recente, está no Netflix, até pouco tempo estava, acho que ainda está, se chama Nada de Novo no Front. Nada de Novo no Front, o nome do conflito. Muito interessante, cara. Esse segundo, principalmente, mostra muitos jovens que vão à guerra, então, se quiserem, no momento de lazer aí de vocês, num final de semana, dá uma relaxada. Relaxada não, né? Porque esse filme não vai te relaxar tanto, vai te deixar mais preocupado, mas é uma forma de entender um pouquinho sobre essa atmosfera da guerra, tá certo? Depois, cara, entendido esse fronte ocidental, a formação da guerra de trincheiras, principalmente aqui, entre o território belga e o território francês, aqui vai ser esse núcleo principal da guerra de trincheiras, agora vamos ao fronte oriental. Por quê? O que é importante a gente saber sobre o fronte oriental? Lembrem-se, cara, que exatamente ao decorrer da Primeira Guerra Mundial, o Império Russo, inclusive é o próximo tema que nós vamos falar, vai passar por uma série de greves, uma série de protestos, que vão culminar logo, logo, na Revolução Russa, tanto de fevereiro de 1917 quanto de 1918. Quanto de 1918 é ótimo, né? Tanto de fevereiro de 2017 quanto de outubro de 1917. Resultado, depois da Revolução de Outubro, sim, os russos vão sair do conflito, nesse contexto revolucionário, que a gente vai conversar com detalhes daqui a pouco, sobre essa saída da Rússia, da Primeira Guerra Mundial. Mas, o que é importante a gente saber até agora? Os russos, eles vão deixar a guerra logo, logo, cara. Eles já estavam passando por um processo, primeiro, a Rússia já não era uma grande potência, já vivia problemas econômicos, fome, vários desastres, sociopolíticos, digamos assim, no Império Russo. A guerra ainda foi mais uma injeção de problemas no território russo, fato fez com que a população começasse, passasse a fortalecer a sua revolta contra o Império lá dos Romanov, do Nicolau II. Agora, no ano de 1915, antes mesmo da Rússia deixar o conflito, é importante saber, prof, tem alguma possibilidade, quero alguma questão que peça a diferença da Primeira e da Segunda Guerra Mundial? Ana, tem, cara, tem possibilidade. O nosso objetivo é falar exatamente sobre isso, né? Só que, vou ser bem sincero, é mais comum as questões cobrarem as correlações entre Primeira e Segunda Guerra Mundial. Até porque, o que a gente vai perceber? Muitos dos motivos da Segunda Guerra Mundial, eles estão aqui. Muitos dos motivos da Segunda Guerra Mundial, eles estão sendo construídos nesse contexto aqui, no fim das contas. Então, é mais comum cobrarem as correlações, as semelhanças, digamos. Agora, as diferenças, elas também podem ser cobradas, sem sombra de dúvidas. Diferença em relação a armamentos, diferença em relação ao teor geopolítico do conflito, né? A quem está em cada lado também, isso pode ser cobrado em alguma questão, sem dúvida. Mas, sendo bem sincero, o que é mais cobrado são, entre aspas, as semelhanças, as continuidades. Tanto é que muitos historiadores, o Winston Churchill, que era o primeiro-ministro da Inglaterra na época da Segunda Guerra, dizem, cara, que é uma continuidade. Tem gente que acredita que é uma guerra só com um intervalo no meio, no fim das contas. Porque, de fato, de fato mesmo, é um conflito que tem uma linha de continuidade bem grande. Beleza, Ana? E, continuando o que a gente estava comentando, cara, em 1915, o que a Alemanha vai fazer é declarar o que a gente chama de guerra total em todos os frontes possíveis, em terra, em água, tanto é, não é à toa, que é nesse momento aqui que o navio Luton, um navio inglês, com um grande número de norte-americanos, vai ser torpediado. Navios brasileiros serão torpediados também. E isso vai influenciar tanto a entrada dos Estados Unidos no conflito, que vai ser muito preponderante, quanto também, por consequência, a entrada do Brasil. O Brasil não vai participar efetivamente da guerra, efetivamente com tropas. O Brasil vai participar com o patrulhamento oceânico, com o envio de medicamentos. Agora, os Estados Unidos, a entrada dos Estados Unidos na guerra, que vai ser, em grande parte, digamos assim, influenciada por esse torpediamento do navio Lusitânia, a opinião pública norte-americana vai passar a incentivar bastante a entrada dos Estados Unidos na guerra a partir desse movimento aqui, faz com que no ano de 17 exista uma troca muito importante, muito relevante aqui do lado da entente, né? O que vai acontecer? Como nós já comentamos, a Rússia deixa o conflito pra fazer a sua revolução, na verdade, deixa o conflito por conta da revolução, enquanto isso, os Estados Unidos na América entram no conflito, tá certo? De novo, cara, detalhes sobre isso nós vamos comentar na próxima parte da aula quando a gente falar sobre a Revolução Russa. O que que algumas questões cobram bastante? O acordo que foi assinado entre Lenin de um lado, representando a Rússia, e os alemães pra garantir a saída da Rússia, o fato da Rússia deixar a guerra, deixar a Primeira Guerra Mundial. Isso pode ser cobrado da gente. Esse acordo aí ele é chamado de não esqueçam, tá? Tratado de Brest Litóvski. Então, se alguma questão nos perguntar sobre o tratado de Brest Litóvski, não esqueçam que é o acordo que permite a Rússia deixar a Primeira Guerra Mundial, tá certo? Então, cara, de certa forma nós já entendemos o grande motivo pra guerra se decidir ao lado da Intente. Porque vamos fazer as contas. Se a Rússia não tava dando grande apoio pra Tríplice Intente, ela deixa a guerra, digamos, é um peso a menos do lado da Intente, e os Estados Unidos entram no conflito com seus soldados descansados, bem armados, praticamente com sangue novo na guerra, isso aqui vai ser o grande divisor de águas pra guerra, é aqui que vai desequilibrar a balança pro lado da Tríplice Intente que vai ser a grande vitoriosa na Primeira Guerra Mundial.